dois quatro seis oito boneco lá né a gente tem mais um tem mais uns seis aqui com a gente melhor que o cara eu acho que se não tiver vou ser melhor que ele nossa caiu dois aí não tem arma aqui vem pra cá você não tem capacidade amigo pra isso ah né tem você é muito lindo né ai que delícia você tá bem valeu tamo junto também você tá tudo certo tudo ótimo mano boa live você é bom jogo que isso a gente tá contando os caras gente boa hein mano também eu não assisti tudo eu gosto pra caralho de novo eu vi eu vi que você era ele tava lá no restaurante que a carne boa lá que é a melhor cara do mundo tava com o tab que tá achando adulto a carne é boa mesmo então nunca comi aquela carne que você come devagar sem mais tô sem mira longa bote eu também sou de 3x a escala mano ele pode ser o de bradinho mas ele não diga da minha sniper cara cara você pode ser o de bradinho mas hoje você não diga da minha sniper caramba eu pego eu não volte fiado tá que pariu ok o neto quer uma vida valeu o que é esses caras tá aqui em cima isso daí não é decoy não já dá pra ter parado que porra é essa mano filha da puta cuidado meu deus meu deus ahhh ahhhh foi bem tanto pelo cara não é possível que isso aí era não é possível que isso aí erram dois de cara beitando oi more beIT morremo morremo o que bot quem to eu tá não é possível que ser bait velho mas não acredito cê bait não velho eu não acredito que é bait não velho eu acho que é bait bota fé mano não era era bait mano isso aí mano que desgraçado velho eu não existe não é que cara safado rapaz não é feio baitado batizão que isso não é que você tava dando risada já é e já tem o que tudo da live foi baitado de tudo do vídeo tá renovando as peitas né vem aqui é bote bote é bote amigo você é bote se você for bot responda amigo amigo você é bote você é bote se você for bot responda amigo vai dar minhas costas fila da mãe vai dar minhas costas queria sair mais que é isso né então aí pô meio estranho velho aqui sempre tem boné isso bote o que você fez bote matou nas botes não matei não matei não para aqui para aqui para carro para carro para carro para eu vou subir vou dar que é outra tem que confiar digitar um que isso já levei boné mano que isso bote rápido rápido tá brabo puta que pariu que morremos bote vai ter que sentar muito rápido vou sentar rapidão senta rapidão senta rapidão senta rapidão puta que pariu tá cara mata ele tá mano tá esperando outro tá muito ralpado mesmo lugar rapaz rapaz esse cara tava brabo rapaz é o Neymund seu arrombado é seu safadinho é o Neymund caralho o Neymund ta com a mira rapaz o Neymund ta puto mano o Neymund ta puto mano o Neymund ta puto mano bateu a cabeça rapaz rapaz é ele a namorada dele ai ai ah mano eu também cai 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 vem bote vem bote ai ai meu deus ah esse cara tá de brincadeira mano tem esse cara puxado também tô vendo eles não puxou não tô na esquerda aqui bote ah eu fui esquerda lá na pedra na pedra tá perdido esse ai velho vai pokebola caralho ele saiu dai um ficou um ficou um ficou Neymund cuidado é possível ele não ta aqui não pô ele tava ele tava ele tava ele tava caralho o homem é de ferro velho Ralf foi muito to cuidando ele caiu de lado velho derrubou qual Neto? da esquerda pegue revive então pegue boa 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 monte de longe bote aqui ó aqui ó derruba no peito já foi boa boa vai sentando na amiga vai sentando na amiga né precisou achar bala de 5 tem aqui tem acertei o peito dele de novo mano os dois abriu os dois abriu né ele gosta de um highlight né uuuu ele gosta de um highlight né outro quer levar outro quer levar outro quer levar tem carro não pra nós tem um aqui em baixo só mano a gente gosta na pedra da frente que vai puxando hein Neto calma calma vai indo vai indo exatamente pra mim exatamente pra eu marcar eles estão fazendo full direita claro full então né aham eles estão fazendo full direita eles estão vindo pela praia pela direita aí Neto aqui ó essa árvore aí aqui já close porra aham 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 �로 tem que vim lá como é que ele tá na água esse cara não é possível ele caiu lá baixou na hora vei Roth correndo 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 meu amarelo tô vendo tomou um peito ai iom vi ai como é que é isso ai olha ele é um menenzinho mano Eita, cara aqui, cara aqui Aqui, ó, tu passou a rua agora Fazer aqui, aqui, ó, meu marcado Só somente ali, ó, de lado aí, ó É o nenenzinho, rapaz É o nenenzinho, vamos lá Meu marcado tem cara, mate Tá, tá passando aqui, ó Passando aqui, ó, ele lá Nossa, eu pego essa Tá bem aquele Eles vão querer ir nadando, né? Vamos pescar Adoro pescar Ai, me acertou esse arrombado Calma então, pra ficar garoto Próxima bala eu noco ele, bote Noca, noca, mano Eu costumo fazer o que eu falo Mostre Só acredito vendo Vendo, não acredito Direitinho da pedra Calma lá, noquei lá Calma Caralho, eu vi, mano, eu vi Ai, eu vou te dar uma coisa que tava certos Tem uma cidadinha com as costas, hein Se tiver caderno de seu balão, não quer ir pra casa dele Ele vai tomar o tiro mais rápido do oeste, cadê? Pera aí Bota pra cantar essa sniper, Netão Quero não E o outro, Netão? Eu tava aqui, ó Preocupado com o outro, mano Ah, tá lá mirando em mim, porra Meu Deus do céu Já foi esse? Calma aí, bobão Mira em mim, vai Mira no bot Acho que não tem Edu, agora Será que subindo nessa pedra aqui não dá pra pegar ele, não? Passando lá? Não dá Ok, amigo Tá achando que kit é infinita, né? Caiu no jogo Foi curar ainda, mano Mano, o cara é um idiota, né, velho? Dois morreu, os dois morreram O cara é um idiota, mesmo É Um idiota Não marcado, não marcado Tá Vamos matar esses caras aqui da esquerda, que aí não tem 6, bota Olha, é melhor, né? É, é melhor Ah, tem que ir na primeira casa, velho Vou focar pra aquele lá, velho Deixa eu ver A segunda, a segunda, bota Passando na primeira aqui Acertei lá dentro, mano Tô pra trás Cuidado que vai levar das costas aqui, tá? Vou tirar, vou tirar, peguei Boa Tem um cara aqui, tem um cara aqui dentro Não, matei, matei Vou botar aqui na frente, aqui, ó Hã? Meu Deus Tinha cara aqui, ó Exatamente Tá lá, tá lá ainda Mesmo lugar Mesmo lugar Vindo noberto Levou o capa 3 Tá, foi Ai Caiu Boa Eu fui Só que tem cara na esquerda ali, ó Na pedra, na pedra aqui, ó Marcado Peguei Boa Mas ele patou o bote Boa Deve ter mais um cara aqui na pedra aqui, né, velho Aham Só tinha visto um passar, tá ligado? Tá ligado? Dá pra subir nessa casa? Dá Mil vai passar agora pra curar Bom peito já Tô vendo Pedei mais uma, levou mais uma Ah Peguei, peguei Peguei e levei de lado Levei de lado Tem que pré-close com a gente Onde? Não sei, não sei, não sei onde que tá Aqui, na árvore, na árvore da tua frente aí Aqui, ó Nessa árvore daqui, ó O bicho tá deitado, velho Poa porra O bicho tá deitado, velho Que porra? E o outro agora, linda? Ele deve estar para a direita, Bote, com certeza. No meio da Berte, ó. Mata, mata ele, Netão. Vai amarrar, só amassar ele, Netão. Mostra, amassa para ele. Não vai acreditar, Bote. O quê? O que é? É um Ghost. É um Ghost, é um Ghost, é um Ghost, é um Ghost, é um Ghost. Ô, Bote, na moral, 50 reais de você matar ele no soco, Bote. 50 reais, Bote, 50 reais de você matar ele no soco. Não vai atirar nele, 50 reais. Vamos ver se eles usam o hack mesmo. 50 reais de você matar ele no Smoke, Bote, no soco. Fiquei cego, fiquei cego, fiquei cego. Não estou ouvindo ele. Ele estava de bazuca nele. Sai! Vai, filho da barulha! Aaaaaah! Aaaaaah! O que é? Cara, eu vi os 50 reais mais fáceis da minha vida, mano. Valeu! Valeu, Razaque! Que desada, pô! Ai, caralho, mano. Caralho, mano. Que desada, desada. Boa! Desada! Tендera. Tendera. Boa! Pulsa.